Bola vem aqui na área, sobe verminoso, Gotenks bateu, tira ali, o goleirão Arinaldo, cu, sobe em cabeça, tirou, ele vira, vai pra pressão ali o time do cu, Júnior Tuquita, Daniel San, Daniel San tocou no meio, chega, dá um cocinelo, verminoso, bateu Júnior Tuquita, perde um gol, e na increditável a fera Júnior Tuquita. Eu não acredito no que meus olhos estão, escutando o Júnior Tuquita, perde um gol debaixo da trave, manda, manda pra fora, neblina, do outro lado com o Berinho, Berinho, toda intimidade com a branquela, ele bate cruzado, o cara queimada, bota pra escanteio, escanteio ali para o time do cu, oi cu, ali a fera cu, grande jogador aqui da arena, e ali tem a arca de Noé, é o carro do Bil, galera, onde ele carrega seus ânimos de baixa qualidade com preços abusivos, a bola vai forte demais com o Sistica toda ali, não tem o domingo, a bola vai saindo, bola ali para o time do Gotenks na fusão errada, Fezes, fez jogo aqui com o cara queimada no fogo, galera, se inscreve lá no nosso canal, da TV Seu Futuro no Youtube, também temos Instagram, Facebook, tem o meu Instagram, pessoal, Moraes 23, Moraes com 3i, também tem o do Gonzales, a lenda, Erinaldo, sobe Berinho, bateu, 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 bateu fora ali, Berinho, e aqui a fera Gotenks na fusão errada, toda tranquilidade, o que chega aqui no pé dele, ele guarda, sobe junto, Quinta, Carlinho, leva no braço ali, o árbitro marca, toque de mão, toque de mão ali, para o time do Cunho, Erinaldo, bate direto, defenda o goleirão do time do Gotenks na fusão errada, ele que é conhecido como pintor de rodapé, 1,4m de altura, é o goleirão ali do time do Gotenks, esse canteu ali para o time do, da fera, cu, cu jogando ali perto do Fezes, Fezes, marcação cerrada no cima do cu, a bola foi no cu ali, e o cu voltou e o Fezes ficou, Fezes, sai jogando rápido com o cara queimada, bate aqui dentro, vai, olha o gol, gol, é dele, 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 sempre ele, Carlinhos, a fera de número 24, bate com a perna direita e manda para o, quando do gol do goleirão, Erinaldo, está virando o chocolate do time do Gotenks na fusão errada, para cima do time do cu, cu pediu, recebeu, chega Fezes na voadora, chega, chega duro, Júnior, Tuquita, Giovani, olho da Barbie, olho da Barbie joga muito, bate cruzando, Neblina, puxou para a canhota, vem pancada, toca, mas até se toca errado, Daniel San, olha a bata, tira a bata, bata para fora aqui, pancada ali da fera do Daniel San, jogo segue paralisado, e ali tem a torcida organizada do time do cu, Bora, Bill! Vê ali a fera, viu? Olha o zão para o cabeça de rolão, ele está, está lesionado, fez uma depilação na cabeça, e está se recuperando ali, a fera cabeça de rolão, grande máquina do futebol aqui na arena, bola ali para o goleirão, pintor de rodapé, tem pressa ali, segue perdendo o jogo, sobe junto o Quita, Neblina, cu, já deblou ali o Fezes, a fera cu, vê ali o cu, chega duro, a fera feze, tu levanta a cabeça e toca lá na frente, Tiberino, o teu domínio, a bola bate no gramado, engana ele ali, vai sair na tira, e vai sair na tira, e vai dar o goleirão.